Essa mulher, que não quis se identificar, estava no morro no momento do crime e diz que ouviu vários tiros. Era mais ou menos às 5 para as 10 da noite, quando eu estava chegando aqui em cima, quando eu ouvi os tiros. Eu ouvi os tiros, o pessoal estava mais embaixo, próximo das árvores, correndo, tiro, 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 todo mundo correndo. Aí, mas assim, foi muito rápido, né? Foi vários tiros, mas muito rápido. Aí, aqui ficou tudo deserto, praticamente. Então, saiu, foi embora, com medo, tudo. Nossa equipe veio aqui no Morro da Serrinha, na noite seguinte ao triplo homicídio. Eu conversei com os frequentadores do local, que me disseram que ficaram surpresos com o crime, porque esse tipo de coisa não costuma acontecer aqui. Eles me disseram que é um local tranquilo. Como vocês podem ver, tem bastante mato, o mato é alto, o local parece deserto. Mas, aqui, o Morro do Serrinha fica do lado de uma área nobre de Goiânia. A gente fica surpreso, né? Porque essas coisas que acontecem na sociedade deixam a gente muito triste, né? Chocado. Normalmente, aqui é um local tranquilo, né? Não costuma acontecer esse tipo de coisa, não. Duas vítimas foram identificadas. Eduardo Justino, de 17 anos, e Natan Dias dos Santos, de 32. A polícia disse que o crime vai ser investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios.